Boa noite, galera! Galera, estamos aqui reunidos em família, fica em casa, tem um pessoal, os nossos amigos músicos, os vizinhos, me perdoem o barulho, o Marcelo está aqui, estamos fazendo essa live maravilhosa, a live do bem, estamos arrecadando alimento, vamos doar para uma galera, um pessoal que está necessitado, estamos aqui em benefício de um acontecimento muito legal, convidei meus amigos músicos, tenho os amigos, demais amigos, e nós vamos fazer um rock'n'roll para vocês, um MPB, e estamos juntos, link aí, tem o QR Code aí para fazer a doação, curtição e pedir música também. Valeu, galera! Vamos começar, então? Boa noite! A minha vida Eu preciso mudar Todo dia Pra escapar Da rotina Dos meus desejos Os seus beijos Os meus sonhos Eu procuro acordar E perseguir meus sonhos Mas a realidade que vem depois Não é bem aquela que planejei Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu espero sempre mais de ti Por isso hoje Estou tão triste Por que querer estar tão longe de poder E quem eu quero estar tão longe Longe de mim 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 A minha vida Eu preciso mudar Todo dia Pra escapar Da rotina Dos meus desejos Os seus beijos Os meus sonhos Eu procuro acordar E perseguir meus sonhos Mas a realidade Mas a realidade que vem depois Não é bem aquela que planejei Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu espero sempre mais Eu espero sempre mais Eu espero sempre mais Não longe Longe de mim 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 Muito obrigada Vamos lá de Titãs e Roberto Carlos Vamos lá Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem ou o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Toda flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem ou o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver 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 Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Queria agradecer quem está acompanhando a gente O Anderson, a Carla Agnes A Andresa A Cleide Cantarim A Daniele, o Márcio A Gifesta, muito obrigada galera Continua aí com a gente Pessoal, então vamos lá Porque aqui tudo não é muito decorado ou não E a gente vai fazer Deixa eu ignorar aqui, vamos lá Vamos fazer um Ira de novo Que eu curto muito, Rock and Roll Vamos lá Gui Gente, pede música aí O pessoal já está pedindo música Deixa eu só dar um bolinho e agradecer Estamos na garagem da minha casa Fique em casa Com uma produção maravilhosa Enfim, estamos aí curtindo A vida, apesar de todos os problemas Que a gente tem, que a gente está passando A gente tem que ser coerente com tudo isso E tudo por um bem que a gente está fazendo Então vamos tocar, vamos cantar E alegrar um pouco Porque está muito tensa a coisa E vamos embora Então vamos aí Tem gente que pediu música Quem pediu música? Nossa assistente Depois a gente vai cantar Na do Reis All Star Acho que teve mais gente A Cleide Gente, a gente vai fazer Aos poucos A gente tem 18 horas para ficar aqui Amanhã não tem hora para acabar Brincadeira, tá? Porque eu também não aguento cantar Mais que duas horas Mas vamos embora Então vamos fazer um Vamos dar uma agitada disso aí Tá bom? Vamos lá Música 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 Só depois de muito tempo fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras Muito tempo eu levei pra entender que nada sei Que nada sei Só depois de muito tempo comecei a entender Como será meu futuro? Como será o seu? Se meu filho nem nasceu E eu ainda sou um filho Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? O que? O que? O que? O que? Tchau, tchau. Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Canta depois Só depois de muito tempo comecei a refletir Os meus dias de paz, os meus dias de luz Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Canta depois Canta depois Canta depois Canta depois O que? Família, família Gente, estamos aí juntos Olha os vídeos A galera A galera aplaudindo Valeu, Geraldo Meu amigo Geraldo Geraldo Moro Um abraço para você Daqui a pouco o Geraldo vai pedir uma música Deve ter pedido, né? Porque Ele pediu capital inicial Vamos fazer capital, então Eu vou fazer uma do capital que eu gosto muito 10 a 0 para o equipamento Galera, eu estou procurando a música aqui Não sei se eu acho Charlie Brown Capital inicial Enquanto ele procura Vamos falar dos nossos patrocinadores Mais uma vez Para quem está chegando Dama Birna Americana York Original Frango Crocante E a Andrea Personal Organizing Valeu aí, galera Ah, daqui a pouco eu vou cantar uma música E parabéns Quem fizeram aniversário Fez aniversário Para o meu irmão Elias Gritti Lá do Tomás Magazine Que fez aniversário Deve estar curtindo Minha amiga Alessa E eu vou fazer Uma música Uma versão do capital inicial Muito louca Muito legal Vou fazer essa daqui Porque tem muito capital Para a gente tocar hoje Vamos lá? Sou passageiro Eu rodo sem parar Eu rodo pelos subúrbios escuros Verdes estrelas saírem do céu É o clara e o vazio do céu Mas essa noite tudo soa tão bem Entre no meu carro Nós vamos rodar Seremos passageiros da noite E veremos a cidade em trapos E veremos o vazio do céu Sobre cacos subúrbios aqui Se essa noite tudo soa tão bem Cantando la, 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 la Cantando la, 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 la Olha o passageiro Como, como ele roda Olha o passageiro Pode sem parar E ele olha pela janela E o que ele vê E ele vê Sinais no céu E ele vê As estrelas que saem E ele vê A cidade em trapos E ele vê O caminho do mar Tudo isso foi feito Pra mim e você Tudo isso foi feito Pra mim e você Tudo isso foi feito Pra mim e você Lá, lá, la, 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 la É interessante como a letra da música fala O que a gente vê nas ruas O silêncio O que a gente vê é o medo E tudo isso que tá acontecendo com a gente E a gente É quem? É o passageiro de tudo isso Então, gente, vão comigo Sou passageiro Rode sem parar Sou passageiro Rode sem parar Cantando Olha o passageiro Com como ele roda Olha o passageiro Ele olha pela janela E o que ele vê São as ruas desertas Todo mundo se protegendo São as ruas desertas E o comércio fechado E tudo Todo esse medo É invisível Todo esse medo É invisível Cantando Lá, 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 lá Lá, 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 lá Galera Valeu, obrigado, gente Isso é Capital Inicial E a gente vai fazer mais ainda Tem uma patrocinadora aqui Gente Chegou o rango aqui Tô muito influencer hoje A York Original Franco Crocante Mandou aqui O nosso rango hoje É uma das patrocinadoras Muito obrigada, viu Franguinho tá top Muito gostoso Viu, gente Tocar o que que é? Ha! Pra gente mais Vamos fazer uma banda antiga Da minha época Do Marcos Hermílio Da Beth E toda essa galera Que tá curtindo Alex Alex Eu vou tocar Esse som é meu Toco proibido Mas eu vou tocar O Julião Lá da Magsac Também tá curtindo aqui Eu já vi E a gente tem muita música Pra tocar Muito rock and roll De repente Pode surgir um Pagode sertanejo Mas não é muito A minha praia Mas a gente vai fazer Eu vou ver se vocês Lembram dessa música Tem dias que eu digo Sem São Paulo Quem é seu dono? Quem é seu dono? Ninguém São Paulo Quem é seu dono? São Paulo Quem é seu dono? Quem é seu dono? São Paulo Quem é seu dono? São Paulo Meu mundo está em suas mãos Frio e garoa Na escuridão Sem São Paulo Sem São Paulo Meu dono é a solidão Diga sim Diga sim Eu digo não Sem São Paulo Meu dono é a solidão Diga sim Eu digo não Desperta São Paulo Desperta Americana Desperta Santa Bárbara Desperta Meu amigo Everson Lá de primeira Sem São Paulo Meu dono é a solidão Diga sim Diga sim Eu digo não Sem São Paulo Sem São Paulo Meu dono é a solidão Diga sim Eu digo não Diga sim Diga sim Diga sim Diga sim Diga sim Carágio Só família Eu Gabriela Guilherme Dulce Nosso produtor musical Já gravou música minha A gente vai fazer então Em pedido autoral É legal 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 O Alex pediu Pediu 2 Talco Proibido, que é uma crítica, uma crítica legal, e eu vou fazer ela, é autoral, mas eu preciso ver ela. Galera, lembrando sempre, é uma live beneficente, lembrando que o QR Code está aparecendo aí na tela para vocês, todo o dinheiro das doações vai ser convertido em cesta básica para o pessoal aqui da região mesmo que está precisando, a região americana, Limeira, Santa Bárbara. Então, a gente agradece muito toda a contribuição que vocês puderem estar contando com a gente aí, beleza? Então, vou fazer um autoral, quebra um pouco o clima, mas é uma música que pediram, eu tocava já, já gravei com a banda Drops essa música há 10 anos atrás, meu terceiro CD, e vamos embora, né? A gente está ensaiando agora, não deu tempo de ensaiar, porque não teve feriado esse mês, não teve concentração de nada, brincadeira, mas a gente vai fazer, vamos lá? Um, dois, três, e... Algo de errado pode acontecer, enquanto a festa rola, Algo vazio, a dor, rock and roll, era a sequidência, O som que me alimenta o vício, já que me leva ao precipício, O alto da ignorância custa a cara e me dando a cara pra bater, Mas ninguém gosta, te apanha, leva a porrada, Mas todos querem acender mais uma vela, bela... O tal do proibido, um espelho sem moldura, O cheiro da derrota, o cheiro da derrota, o tal do comprimido, No seio da loucura, num bebo sem resposta, resposta... O alto da ignorância custa a cara e me dando a cara pra bater, Mas ninguém gosta, te apanha, leva a porrada, Mas todos querem acender mais uma vela, bela... O tal do proibido, um espelho sem moldura, O cheiro da derrota, o tal do comprimido, No seio da loucura, num bebo sem resposta... O tal do comprimido, no seio da loucura, num bebo sem resposta... O tal do comprimido, no seio da loucura, num bebo sem resposta... O tal do comprimido, no seio da loucura, num bebo sem resposta... Um bebo sem resposta... Essa música é autoral Eu fiz, a gente gravou um CD Talco proibido E vamos de pop rock Os vizinhos aplaudindo, gente Obrigado, Geraldo Obrigado, senhor Antônio Geraldo, ele vai pedir titãs daqui a pouco Flores Eu vou mandar daqui a pouco, peraí Pessoal, o Dama está entregando Delivery, Dama Shop Estoque do Shop Salgado, porções Shop também de um litro Se eu não me engano está a 13 reais Um litro, já tem o vasilhame lá De boa E outros shops artesanais maravilhosos Quem conhece a fábrica de Piracicaba O Du, meu amigo Ronaldo Estão lá de prontidão Só fazendo o delivery Eles estão aqui com a gente Essa ideia foi deles Maravilhosamente O Ronaldo e o Du Valeu? Vamos ver o que eu pus no repertório aqui Porque eu vou fazer Eu vou fazer uma que eu gosto muito É uma crítica bem legal Isso aqui é nenhum de nós E vamos fazer ela Está o silêncio, Guilherme Fala alguma coisa Pelo amor de Deus Pessoal, só lembrando Como o meu pai falou O Edson falou O Grit Não sei como vocês chamam ele Como ele falou O Stock O Dama Shop Está ajudando a gente Todo nesse projeto aqui Juntamente com o Marcelo Zanetti Que está auxiliando a nossa produção Nossa, muito obrigado Pelas 82 milhões de pessoas Que estão nos assistindo Nesse momento Tudo bem? A gente agradece imensamente Lembrando do QR Code Que está aqui Acho que no canto direito De vocês Ou esquerdo Não sei Esquerdo No canto inferior esquerdo E lembrando O Dama Shop Tem um Instagram deles O Instagram deles é Stock Do Shop Dama Beer Procura por Dama Que acho que vocês acham direto E lembrando Como o meu pai falou Eles estão entregando Deliver O Shop deles é maravilhoso Ótima excelência Gente, eles estão nos apoiando Porque nessa hora Patrocínio é muito dizer A gente já arrecadou Eu não sei se é interessante dizer Mas lá no site De contribuição Tem os valores Está muito legal E a gente vai reverter Todo esse valor em reais Em cestas básicas Tudo isso A gente vai fazer A produção Vai filmar E eu espero que vocês Doem Valeu QR Code aí Ou o link Não pode não Vamos lá então Vou fazer uma música Que eu gosto muito Vamos Camila Depois da última noite De festa Chorando e esperando Amanhecer Amanhecer As coisas aconteciam Com alguma explicação Com alguma explicação Pois da última noite De chuva Chorando e esperando Amanhecer 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 As vezes peço a ele Que vai embora Camila Que vai embora Camila 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 Eu tenho medo até de suas mãos Mas o ódio segue Você não persegue Mas o ódio cega Eu tenho medo até do seu olhar Mas o ódio segue Você não persegue Mas o ódio cega Camila 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 As lembranças do silêncio Daquelas tardes Daquelas tardes Na vergonha do espelho Daquelas marcas Daquelas marcas Havia algo de insano Naqueles olhos Os olhos insanos Os olhos que passavam um dia A me vigiar A me vigiar Camila 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 E eu tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo E era assim que as coisas aconteciam E era assim que eu via tudo acontecer E eu tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo E era assim que as coisas aconteciam E era assim que eu via tudo acontecer Camila 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 Cadê o frango do nosso auxiliador? Gente, muito obrigada a todo mundo que está acompanhando. O Marco Antônio, o Denis, o tio Henrique. O tio Henrique pediu uma música do Legião. Qualquer uma ele pediu. A Júlia, a Larissa, a Letícia, a Bia, todas as meninas que estão curtindo aí. Muito obrigada, gente, por estar acompanhando. O Tiago Lãocini. Ah, meu sobrinho Tiago, como sempre. Eu vou fazer Legião Urbana. Quero agradecer a Jocelyn e Papa, a Viviane e Papa, a Carla, que está acompanhando a gente, sempre acompanha a gente, sempre foi no stop do show quando a gente faz o acústico lá com a galera. Vamos esperar tudo isso passar. E deixa eu pegar aqui um Legião Urbana. Vou fazer Quando o Sol, pode ser? Acho que pode, né? Se for também, vai ter que ser. Olha o frango! Quem é da comunidade, olha o frango! Quando o Sol bateu... Isso aqui tá horrível, hein? Não achei. Se Val que fala, olha o frango! Vou fazer... Quando o Sol bateu... Na janela do teu quarto... Lembra e vê... E o caminho é o sol, tem o que esperar Se podemos começar tudo de novo Agora mesmo... A humanidade é desumana... Mas ainda temos chance... Sol nasce pra todos... Sol nasce pra todos... Só não sabe quem não quer... Quando o Sol bateu... Na janela do teu quarto... Lembra e vê... E o caminho é o sol... Até bem pouco tempo atrás... Queríamos mudar o mundo... Quem roubou nossa coragem... Tudo é dor... E dor da dor... Vem do desejo... De não sentirmos dor... Quando o Sol bateu... Quando o Sol bateu... Na janela do teu quarto... Lembra e vê... Que tu te representing... We 있으면 dirigir que tem... E eu... To vom classes... No quão pediu é um sol... Nó... E aí... E aí... E aí... E aí... fiando... A aí... E aí... E aí... Galera, recado importante aqui Toca Raul! Sempre lembrado aos nossos patrocinadores A Dama Bira Americana York Original Frango Crocante Que é novidade aqui Americana e Santa Bárbara Andréia Personal Organizer E lembrar que é pra ficar em casa Fiquem em casa Assistam a gente de casa Não saiam de casa A não ser pro necessário Não saia de casa Faça igual a Gabriela Que está 49 dias e 105 semanas em casa Dando um puta trabalho A Dulce, minha esposa também Dando um puta trabalho aqui Mas a gente tem que seguir a rotina Eu vou fazer uma música Que o meu cunhadinho gosta muito O Henrique Sobre o tempo É uma música muito atual É até um pouco alto pra mim cantar Mas eu vou fazer Vou fazer essa música Depois eu vou cantar com a Gabi, né? Depois a gente faz um... Tem pedidos A gente vai fazer um melim Depois... Maria Vitória Eu vou fazer essa música Que eu também gosto dela Uma coisa muito original E vamos lá Ah, meu amigo Alex Me presenteou com um encordoamento importado Coisa de primeiro mundo Ontem à noite Afinei esse violão, ó Tá de boa Alex Abração pra você, Phil Eu vou fazer agora Essa que é muito boa Só lembrando também Que essa daqui não é a primeira live Do Dama Shop Exatamente Se eu não me engano É a terceira, né? Terceira live A gente teve aí o Alex Que meu pai acabou de agradecer A gente teve também Na semana passada O Capital Cover Uma rapaziada muito boa Quem não assistiu perdeu Foi uma live muito boa Um som muito bom também Tá no YouTube, exatamente Tá tudo no YouTube O Alex, inclusive, faz Viver Legião Teatro Foi a primeira Que arrebentou Foi muito bloco Tocou quatro horas E eu tô com duas aqui Nosso patrocinador Não é patrocinador, né? Nosso amigo Do Dama Shop A gente sempre faz Um som lá com ele Um acústico lá E curtindo com a galera Tá bom? Vamos fazer um som? Du? Valeu, velho Vamos fazer Tamo junto Hoje não tem hora pra acabar Os homens trocam as famílias E as filhas E as filhas E suas filhas E tudo aquilo Que não podem entender Os homens criam os seus filhos Verdadeiros ou adotivos Criam coisas que não deviam conceder O tempo passa e nem tudo O tempo passa e nem tudo pica A obra inteira de uma vida E o que se move e o que nunca vai se mover E o que se move e o que nunca vai se mover Se mover O passado está escrito Nas colunas de um edifício Na geleira onde uma multe foi morrer O tempo engana aqueles que pensam Que sabem demais Que juram que pensam Existem também aqueles que juram sem saber O tempo passa e nem tudo pica A obra inteira de uma vida O que se move e o que nunca vai se mover Se mover O tempo passa e nem tudo pica A obra inteira de uma vida O que se move e o que nunca vai se mover Se mover Se mover Se mover O que se move e o que nunca vai se mover O que se move e o que nunca vai se mover O que se move e o que nunca vai se mover O tempo passa e nem tudo pica A obra inteira de uma vida O que se move e o que se move e o que nunca vai se mover Se mover O que se move e o que nunca vai se mover O que se move e o que nunca vai se mover O que se move e o que nunca vai se mover O que se move e o que nunca vai se mover Depois eu toco Galera, aqui ó Pra lembrar, essas lives Que estão sendo feitas aqui Por esses patrocinadores Pela Dama Beira Americana York Original Franco Crocante E a Andrea Personal Organizer Elas já arrecadaram Uma tonelada de alimentos Pra ajudar Comunidades carentes de Americana Santa Bárbara e Nova Odessa E é até o dia 11 de maio Vocês podem estar ajudando a gente aqui Entrando em contato com o pessoal Do Dama, pelo Instagram Pelo QR Code E tudo mais É isso aí Gente, é só clicar no QR Code E doar, galera Tá bom? Fiquem em casa Fiquem em casa Porque hoje é quinta-feira Véspera de feriado Vamos fazer um barão vermelho Não, vamos fazer um frejado Ó A Carla, Agnes e o Matheus Pediram engenheiros da Bahia Engenheiros do Piauí Eu vou fazer daqui a pouco Peraí A gente já faz já É... Hoje é véspera de feriado Lembrando que amanhã é feriado De 1º de maio Dia do trabalhador Então fica aí também O nosso agradecimento O nosso imenso agradecimento Em especial Os profissionais de saúde Que estão aí nessa luta constante Contra o coronavírus Contra esse mal aí E sigam as recomendações, galera Fiquem em casa Evitem isso aí Vão só pra comprar o necessário Beleza? Fica aí então o nosso abraço Nossa imensa gratidão Aos profissionais da área de saúde E todos os outros profissionais também Vamo lá Essa música O pessoal lá de Nova Odessa A gente faz todo ano lá Uma festa lá Esse ano não rolou No aniversário do Jocelyn A gente não conseguiu ir Porque já tava implantada Essa quarentena Jocelyn A Carla E a Viviana Por você Eu dançaria Tanto perto Eu limparia os trilhos Do metrô Eu iria a pé do rio A Salvador Eu aceitaria A vida como ela é Viajaria a prazo Pro inferno Eu tomaria banho gelado No inverno E você Eu deixaria de beber Você Eu ficaria rico no mês Eu dormiria de meia a um Pra virar burguês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria Desejaria todo dia Eu ficar alegre Eu mudaria a terra em meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você Por você Por você Por você Por você Eu mudaria a terra Em meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você Por você Por você Por você Por você Por você Skank É isso mesmo Skank Skank Skankaradamente Depois nós toca A hora que nós aprendemos skank Nós toca Não eu tenho Falando em Gabriela Ela só cantou uma música Tá aqui a música Meus irmãos Meus irmãos Que estão aniversário Meu irmão Elias Gritte Que está aniversariando Minha irmã Aderli Olha que nome Bonita Aderli O Lucas Da papelaria Também Que está curtindo Tomás Israel Juninho Essa galera Que está toda aí Curtindo Com a gente Galera Eu tenho Trabalho Autoral Eu já gravei Três CDs Na minha vida Estive com a produção Meu amigo Carvalho Também que é de Americana Que produziu Outras bandas Eu gosto De fazer cover Não Gosto Gosto Porque a gente Gosta de música Eu gosto De fazer música Autoral E de repente Nesse intervalo Acho que eu vou Fazer uma autoral E vocês fiquem aí Porque autoral Ninguém gosta Mas eu tenho certeza Que fala muito De amor De amar Do momento Então eu vou fazer Sonhando os dias Eu vou fazer Essa música Eu gravei ela Em 2006 Com a banda Drops Com meu amigo William Giatti Que deve estar curtindo Aí também Que era vocalista Da banda Compositor também Então a gente Eu vou fazer ela Agora aqui Valeu O mais legal Eu acho que ele não falou Que era do estúdio dele Que né Passou várias bandas Por lá Vários grupos Vários estilos musicais Galera Eu tinha É verdade Eu tinha o estúdio Grit Estúdio Eu tive muitas bandas Nessa época As bandas Se eu falar Não vai dar Magwerbs Top Cats Punk Rock Hardcore Banco dos réus Gravei dois CDs Com o Banco dos réus Com autorais minhas Enfim Drops A banda Drops Também Verdade Albergue 45 Eu gosto de escrever Gosto de fazer poesia Enfim Como cantor Vocês estão vendo aí Como que é Então vamos Eu vou fazer uma música minha Aqui Só lembrando aqui galera A gente recebeu a informação aqui Repassando a informação De que a gente já tem aí O total de uma tonelada De alimentos arrecadados Meu amigo Denis Que esteve aqui presente A gente está sempre fazendo Uma parceria A gente toca junto Esse menino começou comigo Hoje ele toca mais do que eu Que vergonha No meu coral Das crianças Da juventude O Marcelo também está aqui Fazendo produção O Denis ficou lá Do outro lado Lá da calçada Fazendo assim Cenando Não pode nem entrar Mas um grande beijo Um abraço Eu amo esse moleque A gente tem que respeitar As regras Ele está aqui No portão A gente deixou ele entrar Ele comeu aqui Um frango aqui Tomou uma cerveja Mas enfim Então gente Vamos lá Vamos fazer um autoral Vai para não quebrar o clima Logo e parar de falar um pouco Quem nunca sonhou Eu vou sonhando Os dias Que me restam Até o pulsar Nas horas Que fico acordado Eu sinto A brisa E o silêncio Troco roupas São fantasia Levo a vida De boas Corria Olha Um sorriso Faz bem Pra gente Mas eu sei Que tudo É passageiro Sonho Com os pés No chão Suave Pra voar Feche os olhos Com alegria Pra lembrar O que é O amor Yeah, yeah, yeah Troco roupas Troco roupas São fantasia Levo a vida De boas Brilhas Olha Um sorriso Faz bem Pra gente Mas eu sei Que tudo É passageiro Sonho Com os pés No chão Suave Pra voar Feche os olhos Com alegria Pra lembrar O que é O amor Sonho Sonho Com os pés Bom sonho Do sonho A minha mãe Está assistindo Olha que coisa incrível Minha mãe Tem o whatsapp E pediu pra mim Tocar um sertanejo Mãe Se a senhora aguentar Até as três da manhã Eu toco sertanejo Brincadeira Eu vou tocar um sertanejo Pra ela Daqui a pouco É Maria Grite Maria Grite João Grite Canainha Eu Olha lá Meu vizinho Geraldo Um abraço A gente A gente quando ia Na casa da avó A gente não se preparava Gabriela Vai vai Eu vou de chinelo Na casa da avó Eu vou Não, não vou Então vamos fazer Que de abelha Deixa eu achar Vamos ver se eu acho Que de abeia Que de abeia Qual que é Que de abeia Gabriela Ah Não Pintura íntima Eu ia fazer pintura Eu faço depois Pintura íntima Fica sem pintar É Que enrolação Hein gente É A gente ensaiou sim Mas é A idade já não deixa mais É A gente tocava na noite Quatro, cinco horas Mas É Que de abelha Né Pintura íntima Ih Quero ver se pegar esse tom aqui Não é Como eu quero Ai como eu quero Tem aí Ferrou Não tem Ana Vitória Ana Vitória Trevo Peraí Deixa eu pegar aqui Pega Cadê o Não tem o Eu sei Eu tava atrás A auxiliar aqui Tá foda Porque Deixa eu chamar a assistente A nossa A auxiliar Como que é Que fala De imprensa Cadê meu capo traste Guilherme Problemas técnicos É Cadê o capo traste Mano Gente Vamos agradecer O nosso amigo O Du Do Dama Shop Stock de Shop Aqui do lado de casa Enfim O Ronaldo Delivery Shop Serve o Shop Lá Delivery E porções Entre outras Vamos fazer então Eu já achei onde tá Porque foi o que guardei E eu que errei É Nós tava procurando Isso aqui O burrão aqui Não lembrou Nem parei ainda Gente A próxima vez Eu não vou pedir mais chupes Eu vou pedir suco Porque é café Tu É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversar e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer é Minha vida Ai, ai, ai Que tem esse Traço em casa Se desce de barras Me leva contigo Pra passar Eu juro Afeto e paz Não vou te faltar Ai, ai, ai É sorte de levar A hora Pra passar Peraí Ai, ai Eu só quero que a vida Me leve pra te levar Perdi a letra Travou aqui o celular Nossa, que coisa feia Peraí, gente Travou aqui Eu perdi a letra Que coisa Quem foi que pediu o trevo Aqui Depois eu vou conversar Por fora Quem pediu o trevo Puta, que palhaçada é essa Travou o celular, gente Ah lá Nossa, que vergonha Vamos fazer outra, Gabriela Vamos fazer uma legião de novo Isso Daqui a pouco Daqui a pouco ela conecta Ai, ela conecta Que vergonha, gente Sexo verbal Não faz meu estilo Palavras são erro E os erros são erro Não quero lembrar Eu erro também Um dia pretendo Tentar descobrir Quem é mais forte Não sabe Não quero lembrar Eu vim tu também Eu sei Eu sei Eu sei Feche a porta do teu quarto Porque se toca o telefone Pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos que fugir Sem você Mas não, não vá embora Demontra-se promessa Lembrança-se história Somos pássaros novos Longe do ninho Vê-se 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 Feche a porta do teu quarto Porque se toca o telefone Pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas Por horas e horas e horas Vê-se 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 Eu acho que agora vai Agora vai A letra tinha sumido Eu tava nervosa Eu sou tímida, gente Vamos tentar de novo Tu É trevo de quatro folhas É Manhã de domingo à toa Conversar e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Minha vida Ai, ai, ai O que tem esse abraço? Cada se decide bater asa Me leva contigo pra passar Eu juro O afeto e paz Não me falta Ai, ai, ai Ah Eu só quero O leve da vida Pra te levar E o tempo Para Ah É a sorte de levar A hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra lá Quando tô aqui Tu Tu É trevo de quatro folhas É Manhã de domingo à toa Conversar e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Minha vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço? Cada se decide bater asa Me leva contigo pra passar Eu juro O afeto e paz Não vão te faltar Ai, ai, ai Eu só quero O leve da vida Pra te levar E o tempo Para Ah É a sorte de levar A hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra aqui Quando Quando Aqui Tu 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 Foi sem ensaiar Sem nada Mas é isso Foi de improviso Foi de improviso Cadê aquela lista minha lá Pra me pegar Deixa eu fazer uma aqui Depois eu vou precisar Estão pedindo Dom Quixote aqui Uns comentários aqui Quem comentou, Marcelo? Peraí, peraí, peraí Está aparecendo aqui Gabi Linda Discordo Brincadeira Concordo É Bete Colombo Falou Gabi Linda Olha Guilherme, ajuda aqui Pelo amor de Deus Onde que eu pego aqui O repertório O Don Quixote Andressa Ferreira Estão pedindo autógrafo aqui Da Gabriela Andressa Ferreira É isso mesmo, Marcelo? Só depois da quarentena Ela falou que só depois da quarentena Porque assim Não dá Não dá Contato físico Assim, tá meio difícil Fica em casa É isso mesmo, Gabriela Manda por correio Uma boa ideia Que surgiu aqui Gabriela Assina aqui É um boleto Pra pagar a brincadeira Só lembrando Mais uma vez Enquanto A produção aqui Tenta encontrar a música Que vai tocar É Agradecer Mais uma vez Estoque do Shop Dama Beer Que tá ajudando a gente O Marcelo Tá colocando aí Pra gente O telefone na tela Nesse momento Se vocês Se vocês quiserem Entrar em contato Pra pedir Seja comida Principalmente o Shop Que eles estão trabalhando Delivery O telefone tá aí na tela Agradecer mais uma vez Os nossos patrocinadores É York Do Frango Que por sinal É um frango excelente Quem mais, Gabriela? Os nossos patrocinadores André André Personal Organizer Personal Organizer Vamos lá Perguntaram aqui pra mim O que que é Na minha intuição É uma pessoa que organiza Os personagens Brincadeira Pra encontrar A música aqui Como de kit de abelha Como de kit de abelha Desgrafica muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero Você sério Tramas do sucesso Mundo particular Só luz de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa De um retoque total Vou transformar Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si Você pula e mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero 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 Meu amigo Ninguém pode ir por mim É... Ah, já sei, já sei Cê toca Rapa? Tá aqui? Isso, mas é lá Uh, uh Procura aqui Só um minutinho Por favor O Guilherme vai tocar aqui Galera, continue doando Pelo QR Code A gente já conseguiu Uma tonelada De alimentos Pra doar As doações vão acontecer A partir do dia 11 de maio Pras pessoas que estão precisando Daqui de Americana Santa Bárbara E Nova Odessa Vamos aí, rapaziada Estamos procurando as... A avó Maria aqui pedindo sertanejo É isso mesmo? Ficar um modão de viola aqui Agora não Gente, ó Agradecer a todo mundo Que está assistindo O Ivaldo O Toninho A Daniele A Julia Angelini O Evandro A Lara A Carla Quem mais? Pessoal, seus amigos Dar um salve Um abraço Pro pessoal da comunidade É... A paróquia do Bom Jesus Que a nossa família Sempre atuou É o pessoal da Crisma Meu pai Que fez parte ali Do Coral do Canto Por vários anos Ainda continua É... Infelizmente Não estamos tendo encontros Nem missas É... Mas fazendo tudo Organizando tudo Na medida do possível E a gente agradece De coração mesmo A presença de cada um De vocês aqui na live A gente pede Pra que vocês Mandem aí As sugestões De músicas Pra gente Que a gente Se vira Que a gente Tenta fazer alguma coisa Meu pai Precisou dar uma saídinha ali A gente vai tentar Fazer alguma coisa aqui Qual que era a música? A Andressa Ferreira A Andressa aqui Mandou arregaçar Eu tô até com medo Disso aqui Peraí Qual que é a música? Pediram girassol do ira aqui Andressa Ferreira Não Aqui Aqui Minha irmã Achou aqui 10 a 0 A Andressa Ferreira Assim em seus traços A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Acabou, acabou Gabriela cantando mais rápido Que o M Tudo bem? A gente fez de última hora aqui Essa música Foi mais uma brincadeira mesmo? Sei, mas quem canta? Não vai Eu vou tocar uma aqui O pai vai cantar agora Uma música Que não é dele Mas fala o nome dele O nome da nossa família E O nome da minha irmã O nome da minha irmã O nome da minha irmã A televisão A televisão me deixou burro Muito burro demais E agora todas as coisas que eu faço Me parecem iguais É que a cerveja É que a cerveja me deixou chapado Pelo resto da vida E agora toda a noite E agora toda a noite Quando eu durmo É uma ressaca da vida É que a cerveja me deixou É que a cerveja me deixou O nome da minha irmã O nome da minha irmã O nome da minha irmã Eu vou fazer alguma coisa, mas eu não faço nada A luz do sol me incomoda, então deixou a cortina fechada É que a cerveja me deixou chapado pelo resto da vida E agora toda noite quando eu durmo é uma ressaca trevida Eu gritei, fala pra mãe que eu nunca li um livro Que o espirro fosse um vírus sem curar Vê se me entende pelo menos uma vez criatura Eu gritei, fala pra mãe Mãe, 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 mãe Um abraço pro meu amigo David David Hedson David Natan Amigão, também gosta dos modão Galera Grupo de Literatura Digital de São Carlos O pessoal que trabalha comigo lá na Verbier Dando maior força aqui Deixa eu ver se eu consigo lembrar a galera Porque eu já bebi um pouco Renan Meus amigos Renan David Júlio Marcelo Marcelão, Marcelo Vitório O Washington O Washington Meu amigo Washington Meus amigos da Verbier O, 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 o O, 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 o Meu amigo Esse é camarada Felipe Moro Esse é camarada Essa gente já tocou muito E o nosso percussionista Eduardo Tegué Amigão Que toca bateria Que fez bateria nas minhas bandas Banco dos Réus Banda Drops Albergue 45 Favarelli Carlos Favarelli Abração Tá em Minas Belo Horizonte O Coto Denilson O Cride Fala pra Mãe Espirro fosse um vírus sem curar Vê se me entende pelo menos uma vez criatura O Cride Fala pra Mãe 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 Uma informação legal Nós já estamos chegando Uma informação chegou agora Uma tonelada e meia De doações Galera É só entrar aí Curtir Fazer a doação A gente já tá com 50% a mais do que a gente iniciou Isso é muito bom Enfim Uma tonelada e meia de alimentos É Valeu Deixa eu pegar o violão lá Enquanto a Gabriela vai fazer O merchan A minha irmã A Nelly O Elias Grite Acho que eu vou cantar uma Pro Elias Vou fazer um feliz aniversário diferenciado Feliz aniversário ontem Tomás Magazine Que tá dando uma força pra gente Também tá fazendo doações Meu amigo Denilson Lá da loja do shopping Que agora deu branco Mas enfim Uma galera muito legal Meu amigo E nosso produtor musical Marcelo Zanetti Zana Filmes Que é um puta de um cara Pera aí que eu vou trocar o violão A gente vai continuar A gente fica aí Hoje é véspera do feriado Amanhã a gente sabe Que as coisas não estão indo bem E estamos distantes De muitas verdades Inclusive essa é uma música Gente, lembrando Todo mundo pra ficar em casa A gente aqui Só tá nós quatro E o Marcelo Que tá ajudando a gente Fiquem em casa Todo esse equipamento Foi montado Por todos nós aqui Aqui em casa Não tem mais ninguém aqui Os nossos patrocinadores Que tão ajudando a gente A Dama Beera Americana York Original Frango Crocante Que é novidade aqui Em Americana e Santa Bárbara E a Andréia Personal Organizer Muito obrigada Todo mundo que tá acompanhando Todo mundo de São Carlos Americana E de todas as cidades aqui perto Muito obrigada mesmo Meu amigo vizinho Geraldo Moro Também tá aqui acompanhando Na sacada Aqui aplaudindo muito Obrigado Geraldo Eu tô te devendo titãs Mas eu vou fazer uma música Diferente de Feliz Aniversário Pro meu irmão Elias Grite Pra quem tiver Fazer aniversário também La 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 Mais um ano que se passa Mais um ano sem você Não tenho a mesma idade Ameleço na cidade Esse é um teste de jogo rápido Pra mim ou pra você Faz um ano que se passa Não sei o que fazer Juventude se abraçar E se une pra esquecer Um feliz aniversário Pra mim ou pra você Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Lá, 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 lá Meus amigos, minha rua As garotas, minha rua Sinto, mas eu tenho Mas o ano tem você As garotas desfilando Só pra se saber ver Eu não tenho a mesmidade Não adeço a ninguém Tuventude se abraçar E se une pra esquecer Um feliz aniversário Para mim ou pra você Feliz aniversário Emvelheço na cidade Feliz aniversário Emvelheço na cidade Feliz aniversário Feliz aniversário Emvelheço na cidade Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Lá, 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 lá! A Maíra, filha do Trinca, valeu, obrigado. Vamos fazer, eu quero fazer uma aqui legal. Essa, não, essa eu tenho que tocar, essa tá no meu... Ó, essa música, eu gosto muito dela, ela é muito atual e a gente precisa rezar muito, ter muita fé. Música Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais, dia em que não deixaremos para trás. Música Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Dias melhores para sempre Música 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 Vivemos esperando o dia em que não deixaremos para trás Música Música Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Música Música da dor, melhores em tudo, vivemos esperando o dia em que seremos para sempre, vivemos esperando, dias melhores para sempre, dias melhores para sempre. 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 Tchau, tchau. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse para chover os primeiros erros O meu corpo viraria sol, minha mente viraria Mas se chove, 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 chove Se um dia eu pudesse ver meu passado Perguntaram até do nosso cachorro aqui Que faz parte da família também Porca boy, é verdade Depois de Raul a gente mostra o Zé um pouquinho O Guilherme vai fazer Vou fazer Mas esse... Às vezes Você me pergunta Por que que eu estou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sofrendo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me beija Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O plefe do jogador Eu fui Eu fui Eu vou lutar Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras do mal noção Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do asbismo Eu sou o mundo do tudo E o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão lhe mostrar Eu sou o feito da terra Do fogo, da água e do mar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas sabe que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Os pegs e pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Solado Solado Eu sou a mosca da sopa Tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai e o avô O filho que ainda não veio O início O fim E o meio O início O fim E o meio Aí galera Obrigada por todas as doações Que vocês estão fazendo Muito obrigada Queria agradecer a Brenda Abraão Que está assistindo a gente O Gil O Gil do sax A Bete O Marcos Gil Skaff Isso E todo mundo que está ajudando Continuem doando aí pelo QR Code É só apontar a câmera Que já vai aparecer o link Para vocês doar E Muito obrigada Sem palavras Para todos os agradecimentos Agradecer aos nossos patrocinadores Dama Bira Americana York Original Franco Crocante E a Andréia Personal Organizer Muito obrigada Galera Muito obrigada mesmo Pausa aí Eu tomei o trono aqui novamente Você vai tocar, Guilherme Lembrando também pessoal Hoje quinta-feira A gente está aí perto das 10 horas da noite Agradecer mais uma vez A gente Eu lembro que a gente chegou a atingir a marca De 82 milhões de pessoas na live Certo? Ficamos em chororó chorando aí nesse momento Lembrando aí também Que o telefone está aparecendo aí na tela para vocês Esse é o telefone do estoque do chope Para vocês que quiserem Para vocês que quiserem Encomendar o chope de vocês Tem chope, tem porção Não tem só chope também Tem algumas cervejas artesanais Que estão à disposição aqui do nosso palco Também palco maravilhoso Esse organizado Junto com os produtos do estoque do chope Dama Beer Que está ajudando a gente a organizar aqui Tudo mais Junto com os outros patrocinadores Que a Gabriela disse para a gente É... Oi? Ah tá Meu pai está tendo dificuldade aqui do lado Ele vai tomar o palco aqui novamente Eu tenho que agradecer Claro A nossa parceira A Kátia Caseri E o Roberto Pelo amor de Deus Os nossos motivadores A Kátia Uma amiguíssima Minha madrinha Maravilhosa Está sempre com a gente Sempre nos churrascos da vida A gente faz sempre que a gente não se vê O Roberto A gente sempre se junta Marcos e a Beth Enfim, gente Vamos fazer A Gabriela vai fazer malandragem Kátia, escuta aí Eu sei que você já pediu Marisa Montes Pera aí Procurei Guilherme, cadê a Cacela? Achei Achei, achei, achei Beleza Beleza aí, Gabriela Peraí Pode ir Vamos lá Vamos ver Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Cansada com minhas meias Três, quatro Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina Por ser uma menina Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço adeus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Bobeira é não viver a realidade Eu ainda tenho a verdade E eu ainda tenho uma verdade E eu ainda tenho uma verdade Eu ando nas ruas Eu troco o cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu fileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço adeus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Eu ando nas ruas Eu troco o cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Dirijo meu carro Tomo meu fileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço adeus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha Qual é a próxima, Grite? Vamos fazer um frejá? Bora? É, uma lenta Isabela, Leoncine Muito obrigada por estar acompanhando Maria, Isadora, Leoncine Tiago Leoncine Todo mundo Pega meu celular Giovana Festa Vai Dulce, vai falando pra gente Giovana Festino Henrique Moris de presente aqui Cátia Cazelli Cátia Cazelli O Roberto Nossos amigaços Faz tempo que a gente não faz um churrasco A Cleide Cantarim O Edmilson Cantarim também Que está sempre pedindo Arrasou Deixa eu ver, gente Eu preciso lembrar Vamos fazer mais músicas Mas a gente vai agradecer a todo mundo Porque a gente está com Quinhentas e quantas pessoas Aí Convencido Humildade Zana Filmes 57 mil Fiquei em casa 57 mil A gente vai ficar Até depois que acabar essa pandemia Mas enfim 57 mil vezes 10 A terceira Isso mesmo, Marcelo 57 milhões Vamos fazer uma música gostosa Que mais lenta A minha mãe pediu um sertanejo Eu vou fazer Mãe Mãe Um sertanejo quebra tudo Eu vou fazer um frejá Que eu gosto muito Boate azul Boate cor de rosa O Breno está pedindo Boate azul Vou oferecer para um amigo Joel Felipe E sua esposa Que gosta muito do frejá É, gente Será que eu estou esquecendo Eu preciso ver Então vamos lá Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferentes de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida Que eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Ou numa esquina Procuro um amor Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Quando começar a conhecer Os meus segredos Eu procuro um amor Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser Pode ser que eu gagueche Sem saber O que falar Mas se eu despaço Eu não saio sem ela de lá Procuro um amor Procuro um amor Que seja bom Segredo Segredo Meu amigo Edmo Torricelli Edistrada Meu amigo compositor Edmo Torricelli Edistrada Cara Sido Sido meu amigo Meu amigo Jefo Aprendi muito com Jefo Amigão Jaéder De novo Valdir Guitarista do Caralho Oh coitada Tadinha da nossa amiga Lara Que um forte abraço Um beijo no coração Um beijo E um forte abraço Para todas as pessoas Que estão nos acompanhando 52 milhões de pessoas Na live Agradecer Agradecer mais uma vez Também A toda a organização Marcelo Zanetti Aqui Na nossa produção de imagem E áudio O Dama Chop Que está ajudando a gente O Marcelo colocou aí na tela As pessoas que estão acompanhando a live Olha só os stories Que coisa mais linda Maravilhosa Isso Hashtag live do grit É muito legal de se ver Muito bonito Toda a galera acompanhando A gente fica muito feliz Lembrando Abraço para a família Rambo É isso mesmo? É só lembrando A gente fica muito feliz A gente começou a live Com uma tonelada de alimentos Desde as últimas lives Do Stock do Chop E aqui Nesse período A gente já atingiu Uma tonelada e meio A gente ficou muito feliz Lembrando mais uma vez Véspera de feriado Amanhã dia do trabalhador Um agradecimento especial A todos os trabalhadores Da área de saúde Principalmente Que estão aí Na luta diária Ficando longe das famílias Principalmente sofrendo Com as máscaras E... Não é por nada não Mas a gente Não tocou nenhuma Do engenheiro Vou fazer agora O pedido do meu amigo Meu amigo Marcos Muito prazer O meu nome é otário Vindo de outros tempos Mas sempre no horário Peixe fora d'água Boboletas no aquário Muito prazer O meu nome é otário Na ponta dos cascos Fora do páreo Puro sangue Puxando carroça É a letra bem atual, né? Um prazer cada vez mais raro Aerodinâmica no tanque de guerra Maldades que a terra Um dia há de comer As espadas fora do baralho Grandes negócios Pequeno empresário Muito prazer Me chamam de otário Por amor Já por amor Por amor as causas perdida Por amor as causas perdida Por amor as causas perdida Vindo de outros tempos Vindo de outros tempos Vindo de outros tempos Mas sempre no horário Peixe fora d'água Por amor as causas perdida Por amor as causas perdida Muito prazer O meu nome é otário Na ponta dos cascos E fora do páreo Puro sangue Puxando carroça Puxando carroça Com o meu nome é morro As espadas fora do baralho As espadas fora do baralho Grandes negócios Pequenos empresários Muito prazer Meu nome é otário Por amor, as causas perdidas Tudo bem, até pode ser Que os dragões sejam ruínhos de vento Tudo bem, seja o que for Seja por amor, as causas perdidas Por amor, as causas perdidas Por amor, essa própria escravidão Por amor, de que eu atrar grandes idiotas Por amor 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 o meu companheiro de trabalho, o Jefferson, a Bruna, a Natália, o Rogério, como o pai falou, a Thalita, a Juliara, a Fernanda, Rubens, a Daniele, a Bebel. Muito bem, a Bebel. Bebel, beijo para você. Como que eu podia esquecer a Bebel, que está com a gente aqui acompanhando a nossa live. Bebel, um beijo para você, para a Bia, para o Vadinho. Poxa vida, gente, a gente está tão empolgado aqui que, enfim. Tem que começar os modão aqui. Deixa eu fazer, modão, se não, eu vou fazer um Titãs. Tem. A Júlia pediu o Skank no começo da live, mas não tocou ainda. Olha lá, quatro pessoas, Júlia, Letícia, Larissa e Bia pediram o Skank. Tá, eu vou fazer, para enganar que eu sei tocar Skank, eu sei tocar Skank, mas eu não gosto do Rogério Flauzino, brincadeira. Eu vou fazer aqui. Rogério Flauzino é do Jota Quest, meu Deus, Samuel, Samuel. Gente, eu acho que a cerveja subiu, também ninguém põe cerveja para mim. É, a gente vai fazer Titãs Flores a pedido aqui, que faz tempo que pediu, mas eu vou fazer. Nosso vizinho Geraldo, Titãs. Olhei até ficar, ver os meus olhos do espelho, cheguei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos, os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores, cobrindo o telhado, embaixo do meu travesseiro. Há flores, por todos os lados, há flores por tudo que vejo. Não vai curar essas lástimas, choro do rosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses pobres. Flores, flores, as flores de plástico estão mortos. Olhei até ficar cansado, de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter desperdiçado as flores que estão no canteiro. Os punhos, os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores, cobrindo o telhado, embaixo do meu travesseiro. Há flores, por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o choro do rosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cobre. Flores, flores, as flores de plástico estão mortos. A dor vai curar essas lástimas, o choro tem cheiro de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cobre. Flores, flores, as flores de plástico estão mortos. As flores de plástico estão mortos. Deixa eu ver esse canto que dá para fazer. Errei! Boa, Geraldo! Muito obrigado. Vamos fazer, Engenheiros. Vamos fazer, Engenheiros. Depois tem o seu Valença que pediram aí. Tem gente pedindo aqui, música. Um beijo e um abraço. Daniele Morins. Eu conheço, hein? Eu conheço a... Eu conheço a Daniele Morins. O pessoal aí desesperado assistindo a nossa live. Pegaram a senha do vizinho. Olha só o desespero. Olha o nível, gente. Olha o nível. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos e as coisas erram a direção. E tudo ficou tão claro que o intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo no coração. A vida imita o viro. Marotos inventam um novo inglês. Um dia me disseram que as situações não eram de algodão. Sem querer, eles me deram as chaves que abram nessa prisão. Tudo ficou tão raro que era raro. Ficou comum, um bom dia, depois o outro. Ficou um dia comum. A vida imita o viro. Todos se inventam um novo inglês. Vendo num país sedento um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser. Somos quem podemos ser. Saiu. Alex, meu grande amigo. Abração para você que fez a primeira... Primeiro... Ih, já está dando trabalho. Titãs pediram noites... Ah, esse canque. Guilherme, você tem que me fazer aqui? Vamos fazer... Gabriela, faz com ele... A Gabriela vai fazer rapa. Sabe, sim. Vou fazer rapa aqui. Porque eu... Não, não é, muda. Eu mudo o tom. Não, não é, muda. 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 Pode ser. Você faz... Vamos fazer rápido. Vou fazer rapa, a Gabriela vai fazer. Eu preciso ir no banheiro fazer xixi. A Ivete Sangalo foi no banheiro só uma vez. Ó, gente, vai ser no improviso. Eu nunca cantei essa música. Nem sei se o tom... É, mas vamos tentar. Beija a flor, se não for sério, beija a flor. A gente está entrando em um acordo aqui. Vamos fugir. Vamos fugir. Deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar Que você me carregue. Vamos fugir. Pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Vamos fugir. Deste lugar, baby. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Deixe só meu peixe, me juntei se eu vou por mim Vamos fugir Pra outro lugar Vamos fugir Pra onde a gente escorregui É preciso Pois vamos fugir Deste lugar Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Pois diga que irá Irajá Irajá Céu azul Céu azul Céu azul Céu azul Céu azul Vai, toca Se apodere Gente, rapidinho Eu preciso agradecer Essa galera Vamos lá então Vamos lá então Tá acabando a live Eu preciso agradecer meus amigos O David O David O Anderson da Magsac Júlio O Pá Rodin Seu Roberto da Magsac Rogério da Esper O Tiago E o Valério Tem mais uma galera que tá aqui, ó Eu vou falar rapidinho O Jonathan, meu sobrinho Nossa, mano, meu parceiro de composição A gente bebe um pouco Com uma pessoa muito próxima Lucas Escapolon Lucão, um abração pra você, véio A Cármina da nossa comunidade O Renan da Esper Nosso amigo da Laminadora O meu amigo Fred Morrissey Marquinhos Fernanda da Esper Puxa vida Que legal Marcelo do PCP O Neraldo Grit O Milton Da banda SP Macir Romero Felipe Felipe da Esper também Um Bertão Um amigão Tocou teclado com a gente O Ale do Contrabaixo Que fez Contrabaixo com a gente Na comunidade A Vanessa do Lucas O Lucas Meu sobrinho A Carla Diniz Gente A Eliane Minha amiga Que trabalhou comigo Paulão Sapão Paulo, obrigado, velho Coto Outro amigão É de mão A família Goulart O Rafael Que toca Contrabaixo Fernando do Canto Também Minha madrinha Ah, Generaldo Rosana Moro Carlinhos Taira O Gil Bom Nossa Não vai dar pra falar O Zap bombando ali Vocês estão vendo Que o fã clube É bem grande ali Acho que vocês notaram Perceberam Segundo tempo Eu falo o resto Porque tem muita gente Só lembrando Pessoal O QR Code Está aí na tela À esquerda de vocês A gente agradece A todos que já doaram A gente agradece Cada visualização Cada pessoa que está assistindo a live Que vocês possam compartilhar a live Para que a gente consiga mais arrecadações A última atualização que a gente teve A gente estava com uma tonelada e meio de alimentos arrecadados Então, muito obrigado Muito obrigado a vocês Isso está em torno de cinco reais Mais ou menos Que foi arrecadado Já passou um pouco Já passou um pouco Segundo as informações E o tempo está acabando Se meus joelhos não doem sem mar Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Só me tornar O que nos fazer Curioso Curioso O mar escuro Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusão De ilusão Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusão Se eu ousar catar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Sou pescador de ilusão Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusão Se meus joelhos Se meus joelhos estão doem sem mar Diante de um bom motivo Que me da Pronto pra comemorar Se eu me tornar Disfamir Curioso Curioso O mar escuro Lado a lado Os corais Mais Coloridos Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusão Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusão Pescador de ilusão Se eu cantar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusão Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusão Vai mais Vamos até o fim do século É Putz Põe meu copo ali Valeu um abraço Para você velho Também estou com saudade Vocês mudaram Da comunidade É Põe meu copo ali Langalo De boa De boa gente É muito bom lembrar disso É local É interior É americana É Santa Bárbara Lembrar dos projetos A americana tem uma grande força Com as bandas Com os músicos Tem um incentivo Assim Entre os próprios músicos Uma galera que se move Que faz barulho Que toca nos bares Com todas as pressões Que a gente tem Com barulho Com isso Com aquilo Uma cidade grande E a americana de Santa Bárbara Está de parabéns Com os projetos Culturais Principalmente Santa Bárbara E a gente está aí pedindo mais A gente precisa mais De cultura Americana principalmente Tem muitos músicos bons Compositores Artista da arte Meu amigo É Artista da arte Foi mal demais Espera aí Se eu beber aqui Um grande abraço também Meu amigo Denis Carvalho Pula essa daí Você corta isso daí Enfim A gente que vive Da arte Da música Da poesia A gente sabe Como que é O interior Americana principalmente O pessoal aqui Pedindo sertanejo Também um forte abraço A uma vizinha Nossa próxima aqui Excelente Compositora Música Carol Jerônimo A Carol Desculpa Minha filha Esqueci de você Compositora Muito talentosa É Louco Louco Nosso Rafael De falar Porque eu não sei O que eu vou tocar Tem muita música Para tocar E eu não quero Atrapalhar Muito legal Ver o pessoal do chat Interagindo também Contando histórias ali Como o Rafael disse Curte biquíni Essa história de um novo herói Pelos cumpridos A dor Ao dentro A sombra de um dragão Capado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Para a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história De um novo herói Cabelos cumpridos Afolar ao vento Pela estrada Com seu caminhão Amado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Para a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Vontade vem, vem, vem Te buscar Ahu! Ahu! Muito obrigado Nosso vizinho e amigo Geraldo Que tá assistindo De camarote aqui Da sacada Então eu vou oferecer Essa que é Essa daqui É das antigas É Vamos fazer um Legião Urbana Mais um Legião Misturado Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Vai me dominando assim E você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será Só imagina a chão Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir Vencer Vencer Venceremos entre monstros Na nossa própria criação Sem outro viver Já escuta Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Que esse nosso egoísmo Que esse nosso egoísmo Não distorce o nosso coração Não distorce o nosso coração Será Será que vamos conseguir Vencer Vencer Pra que se é sem querer Quem é que vai nos proteger Será que vamos ter que esconder Vamos amar Eu e você Cadê meu copo? Cadê meu copo? Galera, tá chegando ao fim Mas a noite tá aí Se a gente puder continuar Se tiver que pagar mais caro Falta o modão Pra fechar Não fechar Modão A Gabi, minha filha Acabou de falar aqui agora Eu vou falar mais gente Porque a gente Eu não sabia que ia ter tanta gente assim Graças a Deus Eu vou fazer uma música Que minha mãe pede sempre Gostem ou não gostem Eu comecei a aprender No violão com sertanejo Então a gente vai fazer um João Mineiro e Marciano A Gabi, minha filha A Gabi, minha filha Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais se procure pra sem desgraça Posso fazer sua vontade e atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata os ciúme Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mas é meu sonho de noite, te beijo, te abraço Porque os sonhos são meus e nem rouba, nem tira Melhor sonhar na verdade que amar pra mentir Ainda ontem chorei de saudade Lelendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mato com ciúme Meu amigo Toninho A Leila, a Fabiana Toninho, um beijo pra você meu querido Caraca, mano Tem uns loucos no portão aqui Abre lá Abre lá Gente, não, não vou fazer, não consigo Enfim, eu vou fazer Eu queria fazer O que a gente queria fazer? Bem agitado, caramba A pedido não, não rola Quando era criança eu fazia essa daí Não consigo fazer ela mais Acho que é saideira, não Não Não, não tem horário Que é diretoria Marcela, três horas mesmo? Agora nós estamos com três horas live Puta que pariu Gente, deixa eu agradecer mais gente aqui Pra não ficar Vai acabar a mesma live? Ó, o Carlos Taira O Gil Meu querido Gil Skaff O Israel, meu cunhado O Joari do Almoxarifado, amigo meu O Ivan O Everson Punk Rock André Camannini O Marquinhos do Banda Reluz O Anderson da Noite Que trabalha comigo O Norton Um grande abraço pro Norte do compositor Canta muito na noite também com a gente A Beth, minha madrinha Um beijo pra ela Nossa, nós não lembramos do Boma O Gabriel O Edson da papelaria Ah, o Júlio da Magsaga Juninho Gente, não dá, não dá Não dá pra falar todo mundo Eu vou ficar devendo E pra gente agradecer aqui Mais uma vez Ao organizador De todo esse evento aqui Que é o Duo Que faz parte do estoque do Shop Dama Beer O telefone tá aparecendo na tela pra vocês Como a gente já disse Tem o Deliver A gente tem o Deliver de Shop E o Deliver de Cerveja artesanal E algumas porções Agradecer também Os nossos patrocinadores York Original Franco Crocante Que é uma novidade Aqui em Americano Santa Bárbara A gente provou aqui em primeira mão O York aqui na rua São Paulo, né? Rua São Paulo Aqui na Rua São Paulo Aqui perto da Entre Vila Omar Vila Morim Aqui no cruzamento Do Poço de Gasolina ali O pessoal muito legal Anota aí Agradecer também André Personal Organizer Que a gente já desvendou Aqui o mistério Que é um personal organizer Muito obrigado E acho que agora é saideira Última música Que a gente já bateu aqui As três horas de live A gente que começou ali Cinco pras Oito A gente já tá em Agora são onze horas Né, Marcelo? Agora são onze horas Onze horas Batemos aí Oitenta e dois milhões Na live, né? Eu fiquei devendo o Belchior Puta, eu não acredito nisso Eu vou embora Eu vou fazer uma Porque eu gosto É um cara louco É da noite Dos nossos festivais À nossa idade Eu garanto aqui Que o pessoal Não conhece Mas eu quero fazer Essa música Ofrecer pro meu amigo Marcos Que é tudo Que a gente quer fazer É... Pra quem quer sair Desse mundo louco Da cidade Quer ir embora Quer sair Desse... Dessas informações Gente Obrigado Eu vou encerrar Eu vou fazer Zé Geraldo Vamos ver se sai aqui Um Zé Geraldo Que eu gosto muito É... Minha meiga Senhorita ou senhorita Vamos ver? Valeu, gente Muito obrigado A live Já arrecadou Um... Cinco toneladas É... Uma tonelada Uma tonelada e meia De alimentos E a gente tá aí na luta Semana que vem Tem outra live Que eu acho que é encerramento Dependendo do que aconteça Ou não Minha meiga Senhorita Eu nunca pude Lhe dizer Você jamais Me perguntou De onde venho E pra onde vou De onde venho Não importa Já passou O que importa É saber Pra onde vou Essa música eu ofereço Pra minha amiga A Thelma do Vinil A Thelma Um grande abraço Pra você, minha amiga Adoro você, tá? Minha meiga Senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tenho o sol Como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu Traz o que é seu E vem correndo Morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta Depois Tem um violão Que é pras noites De voar Tem uma baranda Que é minha Que é sua Vem morar Vem morar Vem morar Vem morar Vem morar Vem morar Comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma baranda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais se me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho não importa Já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma valhosa no canto da serra Será nosso abrigo Essa música foi feita pra minha esposa Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo É pra Dulce Aqui é pequeno Vem morar comigo Vem morar comigo Minha amiga senhorita Vem morar comigo Minha esposa doce Aqui é pequena Aqui é pequena Vem morar comigo 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 Vambora pra esse mundo vazio Pra esse mundo louco Vem morar comigo Vem morar comigo Gente Valeu Obrigado Pela curtição A gente fez Em família Meus filhos O Guilherme Na percussão Tô com violão A Gabriela Goulart Grite Que também canta Tá em casa também A minha esposa Dulce Marcelo Zana Zana Filmes Um puta produtor Sem comentário E a galera tá aí Do Do Dama Shop O Pistóquio do Shop E Pediram a saideira A gente faz a saideira Não tem problema Quero agradecer Os nossos apoiadores O patrocinador É quem tá ajudando Em todo esse ciclo aí Eu preciso agradecer muito A Marcelo Zanetti Que tá aqui Que tá aqui Pô De coração Puta trabalho Tá aqui desde as duas horas da tarde Desde as duas horas da tarde Enfim E fez as outras lives também Com a produção Muito louca Com os recursos que a gente tem Que não é muito Mas fez muito bem O que que dá pra fazer Eu acho que já acabou Vem ser horário aí Senão vai dar multa Gente Muito obrigado Valeu Um abração do Grit Se eu esqueci de alguém Me desculpa Porque é muita gente Eu tenho muita gente pra falar aqui Mas a gente tem que encerrar o horário Obrigado Valeu Beijo pra vocês Um beijo do Grit Fique em casa Geraldo Um beijão pra você também Sua família Um beijo da família Grit E da família Stock do Chope também Uhul Valeu gente Muito bom Abrei Uhul Uhul Um beijo do Chope 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 E aí